Sangramento no esperma, o que é isso? No vídeo de hoje vamos falar sobre a hemospermia, uma condição que causa grande preocupação e ansiedade nos homens. Vamos discutir as causas, o seu diagnóstico e as opções de tratamento. Fiquem conosco até o final para entender tudo sobre essa condição tão preocupante. A hemospermia é a presença de sangue no ejaculado. Embora muitas vezes seja considerado um sintoma de menor significância, a presença de sangue no sêmen causa muita preocupação e ansiedade nos homens. São várias as causas desse tipo de problema, incluindo malformações, inflamações, anomalias vasculares, traumas físicos e até malignidades. Mesmo que na maioria das vezes as causas sejam benignas, é essencial buscar ajuda médica para um diagnóstico e se afastar de problemas graves, como um câncer, por exemplo. Sou o Dr. Gustavo Marquezine Paú, urologista com foco de atuação em andrologia, medicina sexual e infertilidade masculina e estou aqui para ajudar você a entender mais sobre a hemospermia e como lidar com esse problema. Nesse vídeo vamos explorar as causas, o diagnóstico e as opções de tratamento para essa condição. Mas antes disso, deixe seu like e certifique-se de estar inscrito em nosso canal. Para você é totalmente gratuito, mas para nós tem um valor enorme, nos motivando a continuar produzindo esse conteúdo, o que dá um trabalhão. Partiu descobrir mais a respeito da hemospermia? Para dar vida ao tema, eu vou contar a história do Felipe. Felipe é um paciente de 35 anos que de repente começou a perceber sangue no seu ejaculado. Preocupado e ansioso, ele buscou ajuda médica para entender o que estava acontecendo. Esse problema, além de preocupar ele, causou grande constrangimento para sua esposa, que ficou com medo e passou a evitar o relacionamento com ele. Felipe ainda não tem filhos e dentre as preocupações dele é se isso poderia afetar a sua fertilidade, não ser um câncer ou então alguma doença que pudesse transmitir para a sua esposa. Dentro de uma investigação completa, precisamos realizar uma história clínica e um exame físico cuidadosos. Além disso, vários exames podem ser necessários, como análise de urina, exames de sangue, triagem para infecções sexualmente transmissíveis e em alguns casos exames de imagem, como uma ultrassonografia ou até mesmo uma ressonância magnética. Em pacientes de alto risco, como aqueles com mais de 40 anos de idade ou com sintomas persistentes, uma cistoscopia pode ser indicada para a visualização direta das estruturas do trato urinário. Em grande parte das vezes, as causas da hemospermia, elas são benignas, associadas a inflamações ou então a infecções do trato genital. Cálculos de vesículas seminais e ductos ejaculadores também podem ser os causadores do problema. Mas isso não acontece em 100% das vezes e por isso mesmo que problemas como tumores de próstata, tumores de testículo e até tumores de vesículas seminais, eles precisam ser afastados. Em se falando de tratamento, a abordagem vai variar dependendo da causa subjacente. Para homens com um único episódio de hemospermia, o tratamento conservador e a observação já podem ser suficientes. Em casos de inflamações ou infecções, antibióticos podem ser necessários. Em situações mais complexas, como na descoberta de tumores malignos, precisaremos instituir o tratamento devido, caso a caso. Com relação à minha prática clínica, eu já realizei o diagnóstico de alguns tumores malignos de próstata em pacientes com hemospermia. Por sorte, a maioria deles com tumores em estágios iniciais, que nos deram uma oportunidade do tratamento curativo do problema. E agora uma curiosidade. Em alguns casos, a hemospermia pode estar associada a condições sistêmicas, como a pressão alta ou então distúrbios de coagulação, que devem ser adequadamente tratados para resolver o problema. Em resumo, a hemospermia é uma condição que gera preocupação e que deve ser investigada com cuidado. A avaliação especializada para um profissional capacitado é de suma importância para que seja realizado o diagnóstico correto e a conduta terapêutica mais adequada. E você agora deve estar se perguntando, e quanto ao Felipe, qual foi o resultado da sua investigação? Após todos os exames, foram encontrados alguns cálculos dentro das suas vesículas seminais, associados a uma qualidade seminal muito baixa. Apesar de poder causar infertilidade, essa condição é benigna. Mas diante de todo o constrangimento da situação e também do planejamento de se formar uma família nos próximos meses, ele tem a intenção de realizar o tratamento endoscópico do problema ainda neste ano. E me diz você, ficou com dúvidas? Deixe aqui embaixo nos comentários. De modo alternativo, você pode me mandar um direct lá pelo Instagram. O meu Instagram é o Muito conteúdo de qualidade também por lá. Caso você esteja enfrentando essa situação, agende uma consulta. Teremos a maior satisfação de poder lhe ajudar com a investigação e com o tratamento dessa condição. E é muito fácil. O link para você entrar em contato com a nossa equipe está na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado. E a cada dia a mais temos auxiliado homens de todos os lugares do mundo por meio de teleconsultas. Caso você não seja da nossa região ou então não consiga vir presencialmente até nós, poderá realizar uma consulta online. E para esse tipo de agendamento, também utilize o link fixado na descrição e primeiro comentário fixados. Lembre-se que estamos aqui para ajudar você a superar os seus problemas tanto na esfera urológica quanto sexual e também reprodutiva. Conte sempre conosco. E hoje nos despedimos por aqui. Um forte abraço e até a próxima.